Se não te peço essa dor E se não te peço sofrer E se não te peço chorar Melhor era tudo certo Melhor era tudo certo Melhor era tudo certo Melhor era tudo certo E se não te peço ou não E se não te peço ou não Vai ter brilhante amor E se não te peço ou não 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 Vai ter brilhante amor E se não te peço ou não 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 E se não te peço ou não